Um levantamento do Ministério Público Federal apontou 241 ações por corrupção no Pará. O número corresponde ao período de janeiro de 2013 a maio de 2015. As ações denunciam fraudes em licitação e desvio de verbas. O MPF pede que os acusados sejam condenados à perda dos bens e ainda a ressarcir integralmente o dano. Tenham suspenso os direitos políticos, além de perderem a função pública, entre outras punições. Cuidar e pesquisar a vida de animais e plantas são algumas das atividades desenvolvidas pelo profissional de biologia. Conheça nesta reportagem um pouco sobre a rotina de um biólogo. Investigar todos os aspectos relacionados à vida, analisando causas, leis, origens, Além do desenvolvimento, funcionamento e relação entre os seres vivos, é o que faz um biólogo. Versatilidade, curiosidade são características que uma pessoa deve ter para ser um bom profissional. Instituída há 75 anos no Brasil, a profissão teve o seu primeiro nome de história natural. Em 3 de setembro de 1979, o então presidente da República, João Batista Figueiredo, regulamentou a profissão de biólogo e criou um Conselho Federal de Biologia. Atualmente, existem cerca de 70 mil biólogos no país. A área é ampla, passa por várias vertentes e vai do profissional escolher a área que quer seguir. Existem inúmeras vertentes, a biologia é um campo muito amplo. Tem alguns que trabalham com a zoologia, outros preferem a botânica, tem muitos pesquisadores na nossa região também, alguns podem veredar para a área do ensino também, professores de nível médio, de universidade. diversidade, é uma gama grande de vertentes. Entre as várias áreas que a biologia agrega está a zoologia, que estuda especificamente a vida dos animais. E o Museu Paraense Emílio Guilte dá a oportunidade para os profissionais de biologia exercerem a prática da zoologia. Trabalho com o manejo dos animais silvestres, do nosso plantel de animais cativos do parque e é um trabalho muito prazeroso, né? Eu mexo tanto com animais que estão em cativeiro, os animais da nossa fauna livre também, não só o manejo reprodutivo, também como o manejo alimentar desses animais, dando apoio ao setor de veterinária também, né? Levando as informações para o setor de veterinária, cuidando de uma forma geral do plantel. Para os estudantes que escolheram a biologia como profissão, o sentimento é de amor. Eu sou apaixonada pelos animais, eu gosto muito, eu gosto muito de ter o cuidado aqui, eu cuido dos animais. Aqui a gente até é mãe de alguns animais, eu sou mãe de preguiças e tudo mais, eu adoro isso. Eu sou apaixonada pelo que faço, né? E a melhor coisa é a gente ter prazer no que faz, recompensado. Os animais também com certeza agradecem. Está aberta a partir das sete da noite de hoje a exposição Líneas de Resistência, imaginários bordados no Museu de Artes de Belém. A obra retrata a vida e a história de Raimundo Nonato, popularmente conhecido como Mestre Nato, um artista autodidata nascido no bairro do Guamá, em Belém, e que produziu peças inspiradas em alfaiataria e no imaginário amazônico. A mostra segue até agosto. Ontem foi comemorado o Dia Nacional da Imprensa. Um jantar aqui em Belém celebrou a entrega do Prêmio Destaque no Jornalismo do Banco da Amazônia, que homenageou profissionais dos diversos veículos de comunicação do Pará. A homenageada da noite da TV Nazaré foi a jornalista Caroline Guimarães. Os profissionais se reuniram no tradicional jantar realizado pelo Banco da Amazônia em uma casa de eventos em Belém. Estavam presentes também toda a diretoria executiva do banco, diretoria do Círio de Nazaré e os representantes de cada veículo de comunicação que foram premiados. A premiação deste ano trouxe como tema a liberdade de expressão sobre a ótica da valorização dos profissionais de imprensa. A cada ano, para nós, é um momento especial poder fazer essa homenagem, receber todos vocês, os profissionais da imprensa, destacar os melhores trabalhos, mas na verdade todos merecem nosso elogio e nosso destaque. E nesse ano, com um tema extremamente importante, que é a liberdade de imprensa. Quer dizer, a imprensa tem que ter total liberdade, com responsabilidade, disso eu acho que a imprensa brasileira tem feito, de levar informação, conhecimento, notícia. Entre os jornalistas indicados para receberem o troféu, estava a repórter da TV Nazaré, Caroline Guimarães, que recebeu o prêmio pela primeira vez. Eu vejo esse prêmio como um reconhecimento de um trabalho que não é apenas meu, mas de todo mundo que faz a Fundação Nazaré de Comunicação acontecer. Eu digo isso me referindo à rádio, ao portal, ao jornal impresso e à televisão da qual eu faço parte. O trabalho que chega até a casa de vocês, a reportagem que chega até a casa de vocês, pode ser um trabalho de uma equipe de produção que pensa essa reportagem, da equipe de execução da reportagem da qual eu faço parte, também da sensibilidade de uma equipe de edição, da nossa direção de coordenação de TV, eu cito aqui Marcos Valério, também nossa direção de programação, cito Sidney Mendes, Master, nossa criação. Então é todo mundo envolvido. Eu quero citar de forma muito especial a equipe técnica, vou citar em nome do seu Raimundo Bravo, que é uma equipe que, se não existisse, vocês não receberiam o que a gente produz em casa. Ela é a base de tudo isso. E eu queria agradecer de modo muito especial a minha família, meu irmão, que veio me acompanhar representando a minha família, e também agradecer de modo muito especial a Dom Vicente Joaquim Zico, que nós perdemos esse ano, mas que sonhou junto com Dom Carlos Verzelete e com muitas outras pessoas, esse sonho chamado Fundação Nazaré de Comunicação e o Deus presente a toda a sociedade. Os diretores da Fundação Nazaré de Comunicação dizem estar satisfeitos com o trabalho desenvolvido pelos seus veículos. A importância dessa ablemiação para nós que fazemos a Fundação Nazaré de Comunicação tem uma relevância pela dificuldade com que a gente faz acontecer os meios de comunicação da Arquidioceira de Belém. Então, é um reconhecimento para esse trabalho que é feito, apesar da dificuldade, por todos vocês que fazem acontecer. Aí eu incluo a TV, a rádio, o jornal, o portal. Para nós da Fundação Nazaré é uma coisa muito... Nós ficamos muito felizes porque todo ano a gente tem uma premiação. E é mais uma demonstração do trabalho, do reconhecimento do trabalho da Fundação Nazaré na Amazônia. É uma importância muito grande, especialmente, eu falo pela parte da diretoria do Sírio, pela parceria que o Banco da Amazônia tem com a Fundação Nazaré, consequentemente, com a Igreja de Belém, especialmente na divulgação das ações da igreja e da nossa parte também na divulgação daquele que é o evento maior do mundo, que é o Sírio de Nazaré. Além de Caroline, outros jornalistas de vários veículos de comunicação do Estado também foram homenageados. Após a premiação, o show ficou por conta do cantor Arthur Espíndola. Então, parabéns à jornalista Caroline Guimarães pela justíssima premiação no Dia Nacional da Imprensa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus